Um dos maiores problemas dos motoristas que circulam pelas ruas da capital paulista é, com certeza, a grande quantidade de radar. Isso é uma indústria de multa em São Paulo, é uma máfia que não acaba nunca. Tem radares demais, tem mais a conta, não tem que ter tanto radar assim não. Tem que trabalhar para pagar a multa. Às vezes viseira, multa a besta que eles dão, é muita multa que a gente toma. Muito radar e pouca solução. Só nos primeiros sete meses do ano foram aplicadas mais de 5 milhões de multas na cidade, segundo dados da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito da Prefeitura de São Paulo. Da Atena, e se for dividir isso ainda por horas, o número continua impressionante. Uma média de mil multas aplicadas por hora na maior cidade do país. Para aplicar esse volume de multas, 889 radares eletrônicos fixos estão espalhados pelas ruas, além da fiscalização presencial feita por agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego e policiais militares. O problema é que muitos motoristas consideram que a maioria dessas multas é irregular. O certo só quer fazer para o motorista assinar a multa, porque parece coisa, multa, que não é você que fez. O seu Zé Newton, que é taxista há mais de 20 anos, já tomou 4 multas por rodar na faixa de ônibus, o que é permitido para os taxistas. Ele tentou recorrer, mas não teve retorno. E vira e mexe eu levo um multa. Eu, como passageiro, levo um multa. Então, não entendo isso aí. A gente tenta recorrer, mas é impossível ganhar. Por nota, a CT informou que os recursos provenientes da arrecadação das multas são aplicados exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. Nenhum investimento. Infelizmente, é a verdade. É muito buraco, muito buraco. Às vezes a gente pega buraco e chega a entortar a roda. As multas também são responsáveis por uma grande redução no número de mortes em acidentes de trânsito. Mas os motoristas são a favor de multas justas, sem máfia e com a receita convertida a favor da população. A gente paga a multa, paga IPVA, paga aquilo outro, a rua, tudo ruim. E não dá para entender o que eles fazem com esse dinheiro.